Ah, caralho! A lei do som aí, ó. E a lei do som, o que você acha na lei do som? Tá valendo aí. Os vídeos só não podem ver, ó. Será que vai nos montar? Abaixa o som, abaixa o som, abaixa o som. Agora você pode ser montado. Ah, aumenta de novo. Cadê? Toma, sua garota! Tchau! 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 Tchau!